A gente tá num momento da temporada que começam algumas análises tentando desenhar o que vai ser a temporada no futebol brasileiro, né? Aí você tem as famosas tier lists, ah, o time tal tá no nível tal, o time tal tá na primeira prateleira, o time tal tá na segunda prateleira. E óbvio que muita coisa muda ao longo da temporada. Eu tô vendo tanto por parte da torcida do Atlético quanto por parte da grande imprensa, da imprensa do eixo, como se fala, que o Atlético é um clube que tá entre a segunda e a terceira prateleira porque a gente tem um movimento, uma mudança de hierarquia muito clara ali, principalmente a partir do mercado da bola que a gente vê os clubes que são um saf investindo, montando times mais fortes do que tinham na temporada passada. Acho que nessa temporada as movimentações do Bahia chamam muita atenção, o Inter consolida ainda mais o seu time, então fica uma impressão que a gente vai ter em 2024 uma temporada ainda mais forte do que a gente teve em 2023 no futebol brasileiro. Eu acho que em 2023 a gente cometeu um erro muito sério. A gente achou que em 2022 a gente tinha um time bom o suficiente, principalmente motivado pela final da Libertadores, e que a gente conseguiria levar a partir daquela base em 2023. Só que o que aconteceu? A gente tinha uma boa base em 2022, só que o nível do futebol brasileiro cresceu em 2023. E o fato do Atlético ter mantido a base e não ter buscado melhorar, acabou fazendo com que o Atlético não se potencializasse ao ponto de estar preparado para competir da maneira que a temporada exigia que o Atlético competisse. Então o Atlético pensou e supervalorizou 2022, e acho que isso de alguma maneira refletiu numa janela pouco agressiva, isso de alguma maneira refletiu também em um 2023, onde faltaram peças e sobraram brechas, e sobraram também situações que a gente acabou se decepcionando, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Então é um sentimento que o Atlético, ele começa 2023, ele termina 2023 e começa 2024 já acertando. Porque o que ele faz de 2023 para 2024? Ele assume as fraquezas, ele assume os erros. E acho que isso é muito importante para qualquer time. Beleza? Fiquei congelado de 2022 para 2023. De 2023 para 2024, eu preciso melhorar, eu preciso subir de nível, eu preciso ser uma equipe melhor. E para isso traz Gamarra, e para isso traz o Godoy, e para isso traz o Bernardo Romeu Benítez, e para isso está trazendo o Peterson, e para isso está trazendo outras peças dentro de um contexto possível. Ainda se busca um camisa nova, ainda se busca um ponta, para ser uma equipe consideravelmente melhor do que a gente foi em 2023, para naturalmente ter resultados consideravelmente melhores. O que a gente entregou em relação a resultado, foi pouco. O que a gente entregou em relação a resultado, foi insuficiente dentro dos planos, ambições, sonhos que o Atlético tem. Então, subindo o nível do elenco, trazendo reforços sólidos, a gente também sobe o nível das nossas brigas. Podendo, quem sabe, disputar um título de Copa Sul-Americana, podendo, quem sabe, chegar longe numa Copa do Brasil, ou quem sabe até surpreender no Campeonato Brasileiro. Acho que o Atlético, potencializado, ele pode ser uma espécie de surpresa na temporada. Porque, não que o Atlético seja um time que brigaria para não cair, e qualquer briga botaria ele numa condição de surpresa. Mas o Atlético é um time de uma segunda prateleira, que pode ser protagonista, como já foi em outros momentos, em 18, 19, 21, 22. Não é uma grande surpresa o Atlético competir com menos. Não é uma grande surpresa o Atlético alcançar resultado que os outros precisam de mais, com menos capacidade técnica, com menos jogador de qualidade. É isso que eu também tento trazer aqui para vocês de alguma maneira. O Atlético, ele é uma equipe que tem potencial de crescer, tem potencial de explodir, tem potencial de ser uma equipe ainda melhor. E, para isso, conta, talvez, com o seu principal reforço, que seja o Juan Carlos Osório. Por quê? O que que o Osório, ele pode trazer? Osório, né? Vocês gostam que eu fale Osório. Cara, primeiro, é uma peça que impacta em todas as outras. O Osório impacta diretamente no Fernandinho, o Osório impacta diretamente no Cristian, o Osório impacta diretamente no Zapele, o Osório impacta diretamente no Godói, impacta diretamente no Gamarra. Então, é uma peça, talvez a peça mais influente, talvez a peça mais abrangente que a gente tenha no departamento de futebol hoje do Atlético. Acho que esse é o primeiro ponto. É uma peça que chega já cobrando intensidade, chega cobrando comprometimento, chega cobrando competitividade. Então, ele já chega mostrando ao elenco do Atlético o que faltou na temporada passada. Então, imagina o time do Atlético competindo um pouco mais, com um pouco mais de capacidade de guerrear, com um pouco mais de capacidade de luta. Seria um time que poderia ter conseguido resultados, que acabou não conseguindo. Então, parece que o Osório, ele entende as necessidades do Atlético. Parece que o Osório entende o que falta no Atlético. Eu ouvi, inclusive, o jogador, ele falando, cara, foi o treino mais intenso que eu tive no Atlético. Esse treino que o Osório comandou nessa terça-feira. Para vocês terem noção do impacto que um treinador motivado e de um treinador que tem palavra chega e influencia ali diretamente os jogadores e tudo ali em volta do seu trabalho no departamento de futebol. É um Osório que, taticamente, a gente sabe que tem ideias bem animadoras, tem ideias bem consistentes para a gente ter um time que saiba jogar bola, para ter um time que tenha transições rápidas, sai rápido da defesa, chega no ataque, finaliza bastante. O time é agressivo na pressão, então, taticamente, também é um treinador que não chega só com o motivacional. Eu vejo muitos podcasts de jogadores de futebol e eu ouço muito, por exemplo, do Luxemburgo. Luxemburgo é um cara que trouxe muito motivacional, mas a gente não tinha parte tática. Então, ele é um grande treinador e um grande líder. É um cara que vai fazer o jogador se dar 60%, 70%, 80% a mais do que ele vinha se dando pelo mental, pelo anímico, mas também pela parte tática, pela parte técnica, ajudando em alguns detalhes. E como um treinador, cara, é um cara que vai, de alguma maneira, gerir, né? Ele vai gerir ao ponto de fazer esse time acreditar em si, fazer esse time ter noção que o limite dele é ele que bota. E eu terminei a temporada muito chateado de ver Alexandre Matos, de ver sei lá quem, falando sobre teto. Eu acho que quando a gente for falar sobre teto, a gente precisa ter noção que quem impõe o teto do Atlético é o próprio Atlético, que a gente precisa sonhar alto. Talvez a gente não possa sonhar tão alto, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, mas talvez o sonhar alto seja, ali, semanal. Sonhar alto que a gente pode encarar o Palmeiras, sonhar alto que a gente pode encarar o Flamengo, sonhar alto que a gente pode encarar o Atlético Mineiro, pode encarar qualquer um. Porque é encarando qualquer um que a gente pode chegar o mais alto possível da tabela, encarando qualquer um é que a gente pode chegar o mais longe possível das competições. E acho que o treinador é responsável por vender para os jogadores essa narrativa. O poder da narrativa é muito importante. Óbvio que tem que ser alinhado num esquema que potencialize os jogadores, óbvio que tem que ser alinhado numa ideia de jogo agressiva, óbvio que tem que ser alinhado numa ideia de jogo que conquiste os jogadores, mas eu acho que também tem muito de lábia, tem muito de entender de pessoas, tem muito de convencer no dia a dia. E eu espero que essa postura do Osório, que faz a torcida já olhar de maneira diferente, faça o elenco do Atlético também olhar de maneira diferente. e subir de nível. Porque hoje podem considerar, sei lá, o Atlético um time em nota 7, mas com tranquilidade é um time que pode chegar em uma nota 8,5, quem sabe? Imagina os apelos explodindo, o Canobi rendendo mais. Então, assim, óbvio que a gente tá numa percepção e numa projeção de confiança. Mas eu acho que nesse momento da temporada é o que a gente pode entregar. Se a gente ficar pessimista nesse momento da temporada, vai ser difícil. Então essa projeção de confiança também é baseada no potencial que o Atlético tem. Repito, potencial. O negócio é ter potencial, o negócio é ter uma equipe mais concreta. Por enquanto, a gente fala de um time que teve alguns bons momentos e que tem muito potencial. Agora também vai dar os olhos saber tirar esse potencial. Valeu, pessoal! Tamo junto a nós. Lembre-se que daqui a pouco tem live aqui no canal. Valeu, valeu, valeu!